Dentro do meu coração, dentro do meu coração, está a felicidade Você pra mim é genial e mora bem aqui É nesse lugar tão especial, está dentro de mim Dentro do meu coração Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim Deus te fez assim Pra cuidar de mim Quero crescer Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim 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 Minha mãe Minha mãe Te amo mãe Mãe Mãe, eu não sei o que desejo Eu não sei o que seria sem você Pega aí Você me deu amor Me deu carinho E hoje eu agradeço com um beijinho Mamãe, serei sempre seu bebê De agora até quando eu crescer Te amo do fundo do coração Por isso hoje eu canto essa canção Mamãe Mamãe, eu queria agradecer Por sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior amigo Amigo No seu colo estou longe do perigo Mamãe Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que seria sem você Você me deu amor Você me deu amor Me deu carinho E hoje eu agradeço com um beijinho Mamãe, serei sempre seu bebê De agora até quando eu crescer Te amo do fundo do coração Por isso hoje eu canto essa canção Por isso hoje eu canto essa canção Mamãe, eu queria agradecer Por sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior abrigo O seu colo estou longe do perigo Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que seria sem você Você me deu amor Me deu carinho E hoje eu agradeço com um beijinho Mamãe, serei sempre seu bebê De agora até quando eu crescer Te amo do fundo do coração Te amo do fundo do coração Por isso hoje eu canto essa canção Mamãe, eu queria agradecer Por sempre me amar e proteger Seus braços são o meu maior abrigo O seu colo estou longe do perigo Música Música Música